O problema da tua agenda que tá fraca hoje também é, se você é iniciante, constância, não importa se só tem 5 curtidas, se tu não honra aquelas 5 curtidas, aquelas 10 curtidas na tua foto, você vai honrar quando tiver 100 curtidas? Quando tiver 200 curtidas, não vai, constância, posta, mesmo que tiver só 5 curtidas, posta, e começa a entender o que é que o teu, o que é que, analisa ali teu Instagram também, que você tem que estudar sobre Instagram, por isso que dentro da universidade tem um módulo de Instagram, Eu vou trazer um novo professor, certo, universitárias, vocês vão receber uma aula maravilhosa agora, as minhas próximas universitárias também vão receber, de uma aula perfeita de marketing Instagram pra vocês, porque vocês precisam dominar a ferramenta Instagram, Essa ferramenta é que a gente faz trazer muitas clientes, não fica só por cliente por indicação, tem gente que enche a boca pra dizer, só tenho cliente por indicação, tu poderia ter 80% de mais clientes se você soubesse usar o Instagram de maneira efetiva.